Fala galera, vamos começando mais um vídeo, deixa eu olhar o tempo antes de mais nada, beleza, um 10 para meia noite aqui de segunda-feira, é para vocês terem ideia de quando eu estou gravando o vídeo, enfim, primeiramente eu quero agradecer o DNC Paivas, que é inscrito aí no canal, ou seja, acompanha aí a casa do Minduim, ele me passou o link para depois colocar o Neville Internites em português, parece que só o original, no caso, sem ser expansão, mas já vai quebrar um galhão, eu não baixei porque são 53 MB, como eu tenho bastante coisa para gravar aqui, depois eu vou baixar e eu coloco, enquanto isso se vira com a tradução From Hell de Minduim. Outra coisa, galera, que vem tendo um problema de ouvir som, não sei que são todos, é uma minoria, gente, só para deixar claro, eu testo som e escuto em outras máquinas, alguns problemas no som de vocês aí, até porque eu estou colocando o som, um aumento de DBS, então, nem mais no máximo eu posso escutar, deixa eu até baixar um pouco o som disso aqui, né, mas enfim, tem que até ultimamente abaixar o volume do YouTube para não ficar ouvindo alto demais, entendeu, para ver se essa galera aqui está meio surdinho, olha aí, não, o problema não é surdo aí não, o problema do pessoal que eu tenho reparado é provavelmente de rádio ou mesmo sem som, que não deve ser, deve estar com problema, assim, e aí, infelizmente, foi complicado, não tem como fazer milagres, entendeu, porque eu olhei assim, meu volume já está, assim, no nível que costa para mais, assim, não dá, então, sabe, não vou ficar gritando também, né, Master Jones, vamos falar com esse cara. Bem, o bom quando estiver em português, é que eu falo, eu falo da galera, né, mas ele diz assim, né, porque eu não sei se vocês conseguem ler, porque infelizmente, quando eu vejo os vídeos, essa letrinha aqui do Neville Winter é muito borradinha, entendeu, aqui agora jogando não, tá vendo, legal, né, mas ele diz assim, Thanks for the help, I was trying to make my way safely home, when those brutes found me, ou seja, ele estava tentando voltar pra casa dele, até que os brutamontes aí quiseram, vamos dizer assim, joselitá-lo, né, na nossa língua, né. Quem é você, o que você está fazendo aqui, né. Eu, I am a butler for late Tunglebrook, I was on my way home from my morning shift when all of tears erupted, erupted. Nossa senhora, parece um sapo, né, ou seja, o cara, e aí, butler, butler, eu acho que é o mordomo dela, né, ou pra mim, extremo, mordomo, né, deve ser outra coisa, mas enfim, não, butler é mordomo mesmo, ahn, esses os atacantes, quem eles são, é que você não soubesse, né, bem, aí diz uma coisa óbvia que a gente já sabe, né, todo mundo fala que o tal do Red Galor é o cara bonzinho, né, que provavelmente é um, bem, deixa pra lá, né, quem não jogou vai descobrir o que é que tá do, o que é que tá por trás disso tudo, né, ahn, que esse cara, no caso, é que soltou, seria primo da late Tunglebrook, né, que túnel, que túnel, ele fala de um túnelzinho, né, que aquele túnelzinho entra, que liga a mansão pro interior da prisão, né, ahn, onde é que fica a mansão dela, ahn, enfim, não vai adiantar muito pra eu acabar explorando a área toda pra saber onde é que é, né, todo mundo dá uma dica que a chave dela fica debaixo lá da do dormer, dormer, tem, eu acho que é aquele tapetinho que fica, né, na frente da porta, eu não tenho certeza, mas deve ser isso aí, né, Ok, vai lá, filho Já deram tanta dica, né? Já tá careca de saber Que quando chegar lá na frente da mansão Vai ter uma chave Aí, filho, vai lá e quebra isso aí Você é uma clériga paga para destruir baús Enquanto ela tenta destruir o baú Ficou aqui tomando um refri É, porque pra ficar acordado nessa hora Eu tenho acordado cedo, então tá meio tensa Acabou aqui, eu entendo É bug mesmo Tá lá um corpo estendido no chão Com um livrinho Eu não vou ler Tô nem aí pro livro Vou pra outro corpo aqui Você não tem nada? Mas tem um baúzinho É isso aí, quebra o baú Você tá sendo paga pra isso Você não custou muito caro Esse Takashi aí que ela fala Deve ser alguma coisa meio bizarra Takashi, pariu Deve ser algo assim Vamos ver o que sobrou aí Ah, quatro meia-dia de hora Eu tenho a impressão que esse jogo Eles favoreceram muito o Rogue, né Ali eu já fui Quero explorar, quero explorar Quero XP Se você não gosta Levando Ah, outra coisa Importante Se você não gosta De RPGs longos Muito dialogo Que você tem que ficar explorando um monte de coisa Entendeu? Tipo, pra ganhar XP Aí devora 300 milhões de vídeos Então, minha amiga Você está vendo o jogo É o único que eu estou tentando jogar quase que um vídeo todo dia E de meia hora, né O jogo é muito grande Líder da gang O senhor tem alguma coisa a ver com o Ebolation? O senhor vai pagar caro Mais ainda, depois que causa 7 danos Que absurdo Como assim? Em nome de quem? Um splint e meio É... Não sei o que está falando aí O anãozinho Bundão O cara não tem nem armadura direito Que é lutar E pior que agora A Mendoim está Sobrecarregada É o problema do Nebola É o problema do Nebola É o problema do Nebola É que os outros personagens não podem carregar item É isso realmente é triste Deixa eu ver aqui Ah, eu vou voltar pra vender o item Olha que maneiro Olha que maneiro Tinha parado pra ver o gráfico assim não Olha Legal hein Bem legal esse fundo Mas pra ficar andando nessa lerdeza From Hell Eu prefiro ir lá vender logo de negócio Então é o seguinte Cortar rapidinho o vídeo aqui Só pra gente não perder tempo Aí eu já volto aqui pra aventura Peraí Rapidinho Pronto galera Resolvida aí a questão né Deixa eu verificar isso aqui Vamos continuar Aqui tem acesso ao esgoto Mas Mas dependendo do acesso ao esgoto Eu vou Primeiro explorar tudo né Afinal de contas Eu tenho todo o tempo do mundo É um jogo pequeno né Então Rapidinho né Já acaba 50 horas Deve ser uma maneira de jogo Passa a mínima ideia A gente vai poder contabilizar Afinal de contas Cada vídeo meu Tá só meia hora Então A gente vai saber Opa Dinheiro That's very good Cadê a clériga Onde foi Caraca Ela tá parada lá É isso mesmo Que eu vi A mulher realmente bugou lá Que tosco Só pra facilitar mais A nossa vida Assim Tipo De acabar de cortar O detalhe Acabar de cortar O vídeo Pra acelerar As coisas E Tudo bem Acabou de estragar O nosso tempo Né Aumentar Caraca Então Busty Elfie É né Isso é meio Problemática Né Tem probleminhas Essa Elfie Então Faz tua função Mais importante No jogo Que é quebrar Os baús Esse baú Não consegue Quebrar Não Ops Você viu Que é daqueles baús Que não quebra Ih Não foi Não Se não Não Se não Se não Se conseguiu Não vai Mais É Tem uns baús Que só Com o Rogue Tem jeito Não Tem jeito Vai me doer Ela foi Ó Não Foi Assim Olha o combate É meio Difícil Né Já foi Ver se a gente acha Alguma coisa Tem um livrinho Ali Não Ainda tem esperança Né Deixa eu ver como é que tá o XP Aqui da galera Matando esse povo aí Difícil né Eu queria muito chegar ao nível 4 Botar um ponto em força Aqui Pra Doer em levar mais coisa Tá um pouquinho Subindo o treza Coitado Trilha sonora Desse jogo De colacha De aliás Eu tava vendo Estava assistindo O vídeo Do Guilherme Gamer Não aquele tipo Com Minecraft Com zangado Não Que aquilo ali Foi um Aquilo ali Foi meio que Titanic Nem por culpa Do Guilherme Gamer Muito não Mas o zangado Tava O maluco Tava atacado Muito vídeo Do zangado Estava zangado Além da conta Um pouquinho Mas acontece Mas enfim Eu tava vendo Como Desses programas Que o Guilherme Gamer Faz Jornalista Né De E aí Tava Falando Daquele extra Que eles fizeram Do Dragon Age 2 O Legacy Nossa Os caras Estão passando O limite De De Querer explorar Os DLCs Bem mercenários Aliás O som O som Tá Não adianta Não tem Meio termo Para esse som Tudo bem O som Vai tirar A música Que eu acho Que tá Mais Mas o som Não tem Aquela modulação Agora tem Uma galera Boa Amendoim Ele tava Falando Falou Que Legacy A gente Acrescenta Nada Pro jogo Né Não é Que não acrescenta Mas Pua Não é Uma expansão É só Um Pra praticamente 99% As pessoas Que já jogaram Ninguém vai Querer jogar Essa Não Quero falar Nada contigo Agora Eu nem Sou muito Falar palavrão Não É meu estilo Ser zangado Like Não Mas Infelizmente Eu sou Obrigado A dizer Que é Um Sacanagem Onde é Quem tá Xingando A gente Alguém Daqui Ah Sim Magre Eu Nem Tempo De fazer Nada Direito Virou Também Estão Dando XP Excepcional 13 XP Se eu Aumentar A dificuldade Será que Aumenta XP Game Options Também Tá Normal Deixa eu Ver Não Gosto Aumenta Como é Que é Isso Aqui Opa Peraí Que Isso Violência Level Special Interessante Onde Que Vai Acontecer Gostei Gostei De Isso Aqui Ó Essa Era o Tapetinho Mesmo Ah O Anigo Esconde Bem Nossa Fico Impressionado Eu Eu acho Que tem Entradas Pelo Esgoto Vamos Entrar Por Aqui Eu acho Que Entrada Dos Esgotos A gente Encontra Uns Bicho Dá Pra Ganhar Um XP Assim Sei Lá E A gente Entrou Na Mansão Não Não É Deixa Eu Ver Aqui É Comendo Então Um Pouco Mais Poupa Vamos Ver O Tem Opa Tem Uma Pistinha Olha Lá Hã Ou Se A Manhã Foi Visitar Lá O Carinha Que O Primo Dela Para Jogar O Jogo Habitual De Xadrez Deles Né O Caral Sozinho Só Que O Problema É Que Provavelmente Algo Está Manipulando O Sujeito E Caramba E Sai Daí Fih Doe Vai Vai Doendo Vai Cair Seis Segundos É Tristeza oi realmente deixaram fedosinho deixa eu ver como é que está o tempo aqui já foram a gente tem mais 10 minutos de vídeo rapaz tem trap aqui que legal uma adaga mais um deixa eu ver se essa aqui é inventário não dá o povo é o mesmo oi 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 Oh, desculpe meu Elvin Estou tudo feito aqui Aqui já vim, né? Será que entra logo por aqui? Salva aqui Depois a gente explora aquele esgoto lá Aham, aham O esgoto provavelmente é tipo aquela entrada Se você não, ah Como assim? Uma mesa de xadrez gigante Opa, melhor salvar aqui Agora E aí E caraca Como assim? Mataram a mulher Caramba, cheio de piso aqui Cheio de... Ui É Detalhe seguinte Tem um buraco no crânio da mulher É O que causou isso não foi Provavelmente A Praga do ebolation É Se você é um pouquinho esperto, sagaz Estiver acompanhando a história direitinho Você vai entender O que pode ter causado esse É a trouxa lá Tomou dano Tomou porque quis Vem cá Opa Opa Mais Mais bizorinho Vai Mindoente Vai guerreiro da parada Você tem que acertar o bolo de porrada Que isso Que isso cara Os bichos O nome de Que isso vai ficar assim Como é que vou passar direto O negócio é tensa Salvar aqui Deixa eu ver o tempo rapidinho Antes de Dar prosseguimento Para não É É Tem um pouquinho ainda E não Musiquinho Com certeza O XP Olha Ah Ele está dentro da guarda da prisão Muito bom Muito bom Hum Deus Que mal Peladão aí Os Google Boy Vamos ver Caraca Ah Gostei desse negócio da violência aí Agora ficou mais sangrento o jogo assim Uma coisa mais família assim Entendeu Sabe aquela reunião assim Tipo Natalina Que você faz na sua casa todo ano Então é algo parecido assim Entendeu Isso aí Hum Hum Caraca Pior que essa mulher não vai abrir nada Essas chests aí são Do mal cara Quem acha que eu devia ter chamado para isso Era o Mongezinho Mongezinho Quebra tudo Não estou lembrando disso Não estou lembrando disso Follow me Que o negócio está feio É só uma coisa que eu lembrei assim Ah não Nem perde tempo quebrando isso agora não Deve ter alguma coisa por aqui abrir Vamos ver Tem portinhas para lá Portinhas para cá Vamos ver Ai Toma de trepe Tesourinho Opa Prison Lock Como é que é Logbook Vamos ver Opa Prison Lock Como é que é Eu estou tudo feio aqui É um negócio que ficou feio na prisão Aquilo ali é tipo um livro de registro da prisão Que eu acabei de ver E basicamente a situação já estava meio encrencada Depois o cara soltou Os prisioneiros deram uma Ajuda 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 Com o vídeo de aventuras de Minowin Em Neville Winter Nights Até a próxima Ajuda Cabe Ajuda Obrigado.